Música 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 Olhei pela janela E vi a Tua mão Música 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 Eu sobrevivei Peguei as minhas mãos Pois eu sei quem tu és Também eu sei quem eu sou Em meio ao furacão Te adorarei sem dor Ao medo, ao frio, às boas Sobreviverei Sobreviverei Ao medo, ao frio, às boas As dores Sobreviverei Sobreviverei Ei, em meio ao furacão Lutando com o leão Eu sobrevivei Peguei as minhas mãos Pois eu sei quem tu és Também sei quem eu sou Em meio ao furacão Te adorarei sem dor Em meio ao furacão Sobreviverei Sobreviverei Obrigado Sobreviverei Sobreviverei Sobreviverei